A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós estamos aguardando a janela de março para que a gente possa mudar para o Solidariedade. Nós estamos construindo o partido no Guarujá, nós temos mais de 100 filiados e devagarzinho a gente vem realmente fortalecendo esse partido que vai ser uma novidade em 2016. Bom, para o início da entrevista, vou usar uma frase. De vilão a paladino. Como é que foi essa transição? Então, naquele episódio todo, nós tivemos a oportunidade de conversar com relação àquela ação dos servidores que o nome Valdemir Batista, o Val Advogado, era vaiado no plenário da Câmara. E daquilo ali, você conseguiu reverter e fazer ver algumas pessoas, acho que para a grande maioria, que, na verdade, o seu intuito era outro. É verdade. Eu acho que a gente vem crescendo politicamente na cidade. Nós procuramos ser atuante no Legislativo. Quem acompanha nossos trabalhos tem conhecimento em relação à nossa atuação. E tudo o que a gente sempre pretende fazer é com o intuito de realmente corrigir algumas distorções, de corrigir o que está errado, procurar apontar o que está errado e tentar dar a solução. E esse episódio todo que aconteceu, eu sempre estive muito tranquilo, muito sereno. A gente acabou, em várias oportunidades, na própria Câmara Municipal, conversando a respeito disso informalmente. E eu falei para você que eu não tinha feito nada de errado. O meu objetivo, realmente, era atender o anseio de um grupo de educadores que vieram me procurar para que eu possa analisar alguns dispositivos da 135. E, no caso, era referente ao concurso, a seleção de projetos e preenchimento de vagas de cargos de diretor de escola, coordenador e supervisor. Nosso objetivo foi esse. Nós fizemos uma representação, porque não conseguimos isso através da Câmara. Então, fizemos a representação ao Procurador-Geral, apontando ali que existiam vícios de constitucionalidade em relação a 135, que é o Estatuto Servidor. A sua intenção era que esses cargos fossem preenchidos por concurso e não por escolha pessoal. Não, desde o início. O meu trabalho em si sempre foi esse. Como é no Estado. Como é no Estado. É como é no Estado e como deve ser feito. Tem que ser observada a Constituição Federal. Eu acredito que agora a gente possa ter concurso para preenchimento desses cargos. E tem aí mais de 5 mil educadores tendo a oportunidade de participar de um concurso para preenchimento dessas vagas. Nosso objetivo é esse e vai continuar sendo esse. Dou a quem doer, não estou preocupado se politicamente vai me trazer reflexo ou não. Eu estou com a minha consciência tranquila que eu sempre penso no coletivo, nunca penso no individual. Essas vagas, como todos sabem, são preenchidas através de indicação política, de vereadores, de secretários, da própria prefeita. Então, a gente tem essa cautela. Nós queremos que as pessoas que se formem, os seus filhos, os seus sobrinhos, as pessoas que terminam um curso superior de pedagogia ou o próprio ensino médio em determinadas áreas da prefeitura, que possam preencher esses cargos através do concurso público, não através de indicação política. Isso é ruim. Isso é ruim até para a qualidade do serviço. Então, a gente sempre procura trabalhar nesse sentido. A minha função é fiscalizar e eu não posso fechar os olhos para irregularidade, para ilicitudes. A função do vereador, além de legislar, também é fiscalizar. Dou a quem doer, eu repito, tenho o hábito de comentar isso, aonde quer que eu vá. Então, o nosso objetivo foi esse mesmo. Vou deixar registrado mais uma vez aqui. Tenho amizade com o Paulinho, estudante de Direito, que nunca foi meu estadiário, nunca teve vínculo profissional comigo, mas é um rapaz extremamente inteligente, que também vem fiscalizando como munícipe e pedindo providências, não só através de requerimentos na própria prefeitura municipal do Guarujá, como também na Câmara e, principalmente, no Ministério Público Local e na Procuradoria do Estado de São Paulo. Ele tem feito inúmeros questionamentos, inúmeras representações pedindo providências. Ele é um munícipe, ele tem esse direito, como qualquer pessoa tem esse direito. Se percebe, perceberam que tem algo errado, de pedir para que aquilo que está realmente errado seja corrigido a tempo, para que não venha trazer prejuízo futuro. Não só para servidor, mas também para toda a população do Guarujá. Então, a gente tem que ter um zelo, nós temos que ser diligente com o recurso público, o recurso que é arrecadado através dos impostos dos contribuintes, dos munícipes, para que ele retorne para a saúde, para que retorne com qualidade para a educação e, principalmente, para a infraestrutura. Quem anda na cidade percebe que a cidade está com as ruas cheias de buraco e que falta recurso. Nós vivemos um momento muito difícil, não só a nível nacional, como estadual, como também municipal. É, para quem se planejou, está difícil, imagina para quem não fez um planejamento de ações concretas para suportar essa crise que era realmente anunciada. Né, Valdir? Então, nosso objetivo foi esse, estou com a minha consciência tranquila. Foi uma semana, realmente, que eu passei a ser tensa, que eu passei a ser hostilizado, mas as pessoas, muitas vezes, estavam pensando no próprio bolso. E algumas pessoas que criticaram porque não tiveram a paciência de ler e entender o que realmente estava acontecendo e qual era o alcance da nossa reivindicação. Quando as pessoas passaram a ler, a entender e discernir do que foi feito, passaram, realmente, a nos elogiar, passaram, realmente, a dizer que nós estávamos certo. Isso faz parte, Valdir. É que nem técnico de futebol. Quando o time está ganhando, ele é idolatrado pela torcida. Mas quando o time perde, também é criticado. Então, não faz parte. Geralmente, é demitido. Também é demitido, né? E na política não é diferente. Você vive momentos bons na política, momentos ruins, mas você procura sempre acertar. Quem tem compromisso com a cidade, sempre vai procurar acertar, que é o nosso caso. Todo o imbróglio foi em torno da lei que instituiu o Estatuto do Servidor, que mudou o regime jurídico de trabalho do SELETISTA para estatutário, que foi alvo de análises e discussões bastante longas, né? Inclusive com assessoria da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, dá para explicar como é que ninguém identificou essas incongruências, essas inconstâncias na lei que depois o tribunal acabou apontando. Como é que uma lei passa por toda aquela análise, pela análise da Fundação Getúlio Vargas e chega a entrar em vigor, sendo que ela estava errada como o próprio Tribunal de Justiça considerou? Realmente, o Executivo contratou a Fundação Getúlio Vargas, que é um instituto renomado, e também com o auxílio do sindicato, do Sindicerve, do Ciproem e de procuradores do município, tentaram desenvolver, tentaram, na verdade, fazer uma integração de tudo que era conquista do servidor para realmente tentar disciplinar na 135-12, que é o Estatuto do Servidor. Realmente, ele é um avanço, é uma medida que tem que parabenizar aqui também a prefeita, porque é uma conquista do servidor, ela teve coragem realmente de fazer isso. Esse anseio era reivindicado pelas categorias, pelos servidores há muito tempo, mas da forma que foi feita, Valdir, deixou muitas dúvidas, deixou muitas incongruências, deixou muitas distorções dentro do Estatuto. Ele passou a ser uma concha de retalho. É um projeto que deveria ser feito e discutido, mas com todas as categorias, você percebe que algumas categorias foram contempladas, outras não, algumas ficaram satisfeitas, outras insatisfeitas. Eu dou um exemplo agora de algumas coisas, inclusive, nós passamos a apontar através de indicação. Você pega lá o plantão 12 por 36, que não é disciplinado corretamente no Estatuto, nós já indicamos, fizemos uma indicação para que a prefeita venha corrigir, ela realmente entendeu que tem que ser feito isso, está encaminhando para o Legislativo essa correção. Inúmeras outras correções vão passar a serem feitas agora, depois de toda essa discussão. Eu questionei três dispositivos, três artigos, que diziam a respeito ao concurso de seleção de projetos por preenchimento de vagas de diretor, coordenador e supervisor de escola. O rapaz questionou os cargos comissionados, que acabou atingindo os servidores no tocante ao GDI, que é gratificação por desempenho individual. E o procurador, ao se debruçar, isso da 135, que tem inúmeros dispositivos, ele encontrou mais nove. E pelo fato da prefeitura, através do setor jurídico, não ter apresentado a defesa em tempo hábil, ela tinha 15 dias, o jurídico pediu mais 90 dias para que pudesse apresentar informações, que poderia, no caso, evitar a propositura da ação ou, no mínimo, evitar com que o Judiciário concedesse uma liminar suspendendo esses direitos. Então, se pudesse ter sido apresentado em tempo hábil essa defesa, com certeza a probabilidade de eliminar não ter sido definida era muito grande. Então, houve toda essa discussão, até porque pegou os funcionários realmente de surpresa, desprevenidos, porque essa representação é de fevereiro. E a prefeitura, em março, através do jurídico, solicitou a prorrogação do prazo para 90 dias. A Câmara prestou as informações quando questionada, apresentou a sua defesa e o executivo não. Então, isso trouxe também prejuízo na defesa dos servidores. Então, é importante a gente deixar claro isso aqui também. Ninguém está tentando aqui fazer uma coxina de fumaça ou imputar culpa em determinadas pessoas. Que a verdade seja dita. O executivo, através do jurídico, eles perderam o prazo. Esse prazo que trouxe um prejuízo muito grande para o servidor. E houve uma tentativa aí de jogar no colo do vereador que havia ingressado com a ação, para escamotear, para esconder, disfarçar a perda do prazo. Houve uma tentativa de jogar no seu colo. Não tenha dúvida. Tentaram induzir os servidores a erro, dizendo que era culpa do vereador, que teria ingressado com o Madin, que os servidores não iriam receber naquele mês e a culpa era do vereador, do vó advogado. Então, tanto o seu argumento jurídico estava correto, que o tribunal considerou eliminar e até hoje não derrubou. Mas é importante deixar claro que eu fiz uma representação, questionando esses dispositivos, esses três artigos da 135, e quem analisou, na verdade, se tinha consistência a minha representação ou não, foi o procurador-geral, que depois que a prefeitura deixou de apresentar a defesa, ele resolveu ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, onde ele pediu uma liminar, que foi concedida, essa liminar pelo desembargador, relator, o Salles Rossi, onde suspendeu 21 artigos. Não é a lei, o estatuto completo que está suspenso. Foram suspensos 21 artigos. E dentro desses artigos, nove foram detectados e tinham vícios de inconstitucionalidade pelo próprio procurador, que fala sobre o gap dos médicos, o adicional de risco da guarda, que não foi questionado nem por mim e nem pelo estudante de direito. Então, é importante deixar claro isso aqui. Então, o que acontece? Faz parte da política isso. Eu até costumo dizer, se eu tiver que suportar um peso político em decorrência das minhas ações, e o meu objetivo for sempre fazer com que o dinheiro público seja bem utilizado, eu vou correr esse risco, eu vou pagar o preço, porque eu também sou morador, a minha família é moradora da cidade e nós queremos que o dinheiro que é arrecadado através dos impostos, eles retornem para a população com serviços essenciais de qualidade, na educação, no esporte, na saúde, na infraestrutura. Então, o nosso objetivo é esse, a função do vereador é essa, é fiscalizar, doa a quem doer. E o estatuto, a lei que estabelece a remuneração do servidor, ela precisa ser muito bem embasada e ter consistência jurídica, até para evitar que amanhã ou depois... Questionamentos futuros. Porque um servidor desse tenha que vender... Na época de se aposentar, pode trazer prejuízo, prejuízo irreparável, que pode dificultar até a sua correção. Então, eu costumo dizer, se existem erros dentro do estatuto, é hora de corrigir, é hora de um servidor se mobilizar, principalmente determinadas categorias que se acharam prejudicadas com a elaboração e a criação da 135, é hora agora de todos se unirem para que essa correção seja feita e que venha realmente a satisfazer o interesse dos servidores. Então, retomando o seu impulso inicial, que era a questão dos diretores, dá para se considerar que o tribunal vai determinar que se estabeleça concurso público para a escolha do diretor? Olha, eu não tenho dúvida por isso, até porque nós tivemos uma decisão recente pelo algo especial do Tribunal do Estado de São Paulo, e no tocante aos cargos comissionados, também que foi uma representação que foi feita, questionando a criação de cargos comissionados, cargos de confiança, são mais de 500 cargos, e esses cargos, na verdade, Valdir, eles geram uma despesa para o município mensal de mais de 4 milhões, e anual quase 50 milhões. Para quem não tem dinheiro? Para quem não tem dinheiro, seria uma forma hoje de enxugar, de cortar na própria carne, fazer, na verdade, uma reforma administrativa, para que possa honrar os compromissos com os servidores, possa, na verdade, pagar o abono, a prefeita não pagou o abono recentemente, de 200 reais, houve a interrupção do abono agora em agosto, e os servidores aguardam que esse abono de 200 reais seja incorporado. Então, pegando como parâmetro, que na adinha dos cargos comissionados, o Tribunal entendeu que o Procurador-Geral do município, que hoje é ocupado pelo Fábio Aguetone, e nós temos o Advogado-Geral do município, que é o AGM, que é o Leandro Maxu Mota, então, um cargo, hoje, preenchido por um Procurador-Geral do município, nessa AGM, a turma, os 25 desembargadores entenderam que tem que ser preenchido através de concurso. Se para Procurador-Geral tem que preencher o cargo através de concurso público, externo, também nós vamos pegar por analogia, que também vai ser o mesmo entendimento do algo especial em relação ao preenchimento de cargo de diretor, coordenador e supervisor, na educação, através de concurso público externo. Certo. Quer dizer, você é o único advogado por ofício na Câmara. Sou o único advogado. Essa coisa, a gente até, como você falou nos bastidores ali, conversamos, a mesma coisa que uma pessoa que vive de escrever, não vai escrever errado. O advogado não vai admitir também a verificação de uma lei errada, de uma lei com inconsistência. É verdade, pela formação que nós temos, né, Waldir? Para você ter ideia, eu tenho minha formação na área do direito, iniciei uma pós-graduação, concluí uma pós-graduação também, e hoje eu estou concluindo uma pós-graduação em gestão pública e direito municipal. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Já que nós temos conhecimento, esse conhecimento na área do direito, quantas vezes eu tentei apontar erros grosseiros para o executivo e muitas vezes eu não fui atendido. Então, agora, depois de todo esse questionamento, nós estamos apontando inúmeros erros, né? E nós pretendemos agora também cobrar essas nossas reivindicações para que o que está errado seja corrigido e não venha, eventualmente, a trazer mais prejuízo para os servidores. Então, é importante deixar claro aqui, que como eu já disse aqui em outra oportunidade, eu tenho dois irmãos que são servidores, né? Esses mesmos irmãos também, como algumas pessoas acabaram dizendo, ah, os irmãos dele apanharam, foram agredidos. Tem, inclusive, os boatos que eu teria sido agredido em decorrência de tudo isso. Isso é mentira. E são pessoas que realmente tentam tumultuar, são pessoas que têm a mente pequena e tentam, na verdade, deleguir a imagem de quem quer trabalhar, trabalhar pela população do Guarujá. Então, é importante. Mas a população do Guarujá é inteligente, os servidores também são inteligentes. Quando passaram a ler e entender o que realmente tinha acontecido, perceberam que existiam erros que devem ser corrigidos. O limão virou uma limonada. É, por aí, né? Então, acho que é isso. Política é momento. O político está sempre, quem está na vida pública, está sempre sujeito a isso, né? De repente, ele ser mal interpretado nas suas ações. Mas, graças a Deus, as pessoas que têm bom discernimento, têm boa índole, entenderam realmente qual foi a nossa intenção em relação a que essas vagas de diretor, coordenador, supervisor de ensino possam ser preenchidas através de concurso público. Agora, essa pós-graduação em gestão pública aí já demonstra, já revela uma intenção futura aí do vereador Valdo Divogado. É verdade. Quem está na vida pública, Valdir, tem que estar preparado. E eu acho que eu estou preparado hoje para assumir compromissos mais responsáveis, compromissos mais sérios dentro do nosso município. Então, eu acho que só cresce na vida quem busca conhecimento, né? Eu sempre ouvi isso do meu pai, que tinha pouco estudo, né? Não tinha o ensino fundamental. Então, meu pai cansou de falar, só cresce na vida quem procura estudar. E ele sempre me deu também essa oportunidade, tanto ele quanto minha mãe. Então, a gente procura realmente estar se qualificando, se capacitando, para que a gente possa, na verdade, oferecer um serviço melhor para a população do Guarujá, dentro do Legislativo. Tá certo, Leandro. Bom, a gente tem uma série de assuntos aqui, também tão interessantes como esse, da questão dos servidores, né? Que eu acho que já ficou bastante claro que a sua intenção era corrigir o erro. E vamos fazer um pequeno intervalo em comercial para a gente não precisar interromper, que tem muito assunto. A cidade está em uma situação de risco com relação à dengue, o Hospital Santo Amaro novamente apresentando dificuldades, e acho que é importante a gente conversar sobre isso. Mas vamos, para evitar o atropelo do intervalo comercial, vamos chamar o intervalo comercial, a gente já volta já já com esses temas aqui com o vereador Val de Bogado. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas as suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1.347 3º andar, telefone 13, 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri, telefone 11, 2424 81 17. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares, com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355 2790. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Valdemir Batista Santana, ele que é do PSB, mas, como a prova anunciou aqui no primeiro bloco, está já aguardando a janela que permite a troca de partidos, aí até o começo do ano que vem, e está migrando para o partido Solidariedade, inclusive já com as cores, uma parte das cores de Solidariedade aqui na gravata e já montando partido aí com vistas a planos futuros. Antes de começar o segundo bloco, só dar um toquezinho para a população, um recado da Prefeitura, para que as pessoas interessadas, que têm algum débito com a Prefeitura, em termos de IPTU, ISS, possam fazer, possam estar participando do programa Refisca, Programa de Refinanciamento de Dívidas Tributárias. Dá para conseguir desconto de juros e multas de até 100% ou parcelar em várias vezes. Tudo isso dá para fazer pelo computador, www.guarujá.sp.gov.br ou qualquer informação nesse telefone que está aparecendo aí na tela. O Refis foi um projeto, a implantação do Refis foi um projeto que teve bastante a sua participação, vereador. Teve, nós participamos ativamente, junto com outros vereadores, para que fosse implantado o Refisca, que pudesse aprová-lo o mais rápido possível, para dar tempo de arrecadar, porque o município realmente foi afetado com a dificuldade financeira, da economia nacional, estadual. É o que está salvando. É o que realmente veio a estar amenizando a situação do município, e precisava arrecadar. E a gente tinha essa preocupação, tanto é que tinha a preocupação de implantá-lo, como tínhamos também a preocupação de fazer que o ônus do contribuinte, do município, fosse o menor possível. Tivemos a oportunidade também, por ser advogado, por ser operador do direito, de conhecer um pouco da legislação, nós apresentamos uma emenda. Uma emenda é o Refis, que ele... que o Refis, os 10%, né, ia tirar os 10% dos honorários dos advogados, os 10% que a gente chama de sucumbência. Então, o que que acontece? Nós apresentamos uma emenda que quem não foi citado, quem não recebeu uma notificação na sua casa para pagar o que está devendo, esses débitos junto à Prefeitura, através de uma execução fiscal, não recebeu uma citaçãozinha do fórum, com o objetivo de pagar esse débito junto ao Poder Executivo, a Prefeitura Municipal do Guarujá, não iria pagar os 10% de honorário. Então, uma pessoa que devia 10 mil e não iria pagar os 10 mil de honorários advocatícios aos procuradores. Nós apresentamos essa emenda, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, e a Prefeita também se insensibilizou com o nosso objetivo, com a nossa argumentação, para que haja essa cobrança, deveria ser formada a relação jurídica, administração, judiciário e o contribuinte. Se o contribuinte não foi citado, não seria justo ele ter que pagar, não seria justo ele ter que pagar, na verdade, esses 10%. Então, foi uma emenda nossa, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Hoje, as pessoas que não foram citadas vão deixar de pagar os 10%. Quem não foi citado pela Justiça, não tem como sucumbir, né? Não tem. Que é o objetivo da... Quem já foi citado, quem já foi notificado, não tem como, na verdade, evitar o pagamento dos honorários. Não, eu digo, o que não foi citado não vai sucumbir, né? É, é verdade. Que é o objetivo da sucumbir. É verdade, é verdade. Val, recentemente foi divulgado pelo Ministério da Saúde uma lista incluindo 199 municípios em situação de risco com relação a dengue. No estado de São Paulo, apenas o município de Euclides da Cunha Paulista, o município de Votorantim e o município de Guarujá estão nessa lista. Ou seja, essa lista, ela inclui os municípios que têm 4% ou mais de residências infectadas, de residências com focos do mosquito Aedes aegypti. É uma situação preocupante para Guarujá, na véspera da temporada, assim como foi também a questão da reorganização das escolas e a questão da segurança pública, onde uma comitiva de vereadores foi atrás de mais detalhes, mais informações, principalmente até na Assembleia Legislativa e no governo do estado. O que dá para fazer em termos de legislativo com relação a essa questão tão preocupante como a dele? Realmente, Votor, você tem razão, você usou a palavra correta. É uma preocupação muito grande que a população do Guarujá tem em relação ao aumento. Eu já venho realmente reivindicando um planejamento por parte do Poder Executivo da Prefeitura Municipal do Guarujá há praticamente um ano e meio para que seja feito um planejamento que anteceda a temporada. Nós começamos a ter as chuvas agora recentemente. Essas chuvas vão proporcionar que determinados locais fiquem alagados. Água se prolifera, acaba se reproduzindo em águas paradas, limpas. Existe uma preocupação muito grande, inclusive, também por residência de veranistas que muitas vezes os agentes não têm acesso. E existe realmente essa preocupação com essa pesquisa que foi realizada, com a divulgação dessa pesquisa que coloca a cidade do Guarujá entre as três que acendeu a luzinha de alerta. Então, existe uma preocupação muito grande, a preocupação do Guarujá está preocupada, eu estou preocupado, o Legislativo do Guarujá está preocupado. Então, nós estamos apresentando inclusive um requerimento amanhã na sessão questionando a Secretaria de Saúde para que informe quais são os planejamentos já concretos definidos para que possa evidentemente se preparar para a temporada de verão agora porque é nessa época que o mosquito se prolifera, que aumenta e nós temos preocupação inclusive também com outro tipo de doença vinculada ao próprio mosquito da dengue. Então, é uma preocupação muito grande e nós estamos realmente cobrando do Executivo para que faça a sua lição de casa e para que possa informar através desse requerimento que nós vamos apresentar quais são as estratégicas elaboradas pelo Executivo em relação a deixar a população do Guarujá mais tranquila. E criar um plano de ação imediato para o caso de uma epidemia em pleno verão o que seria catastrófico para o turismo de Guarujá. É verdade. Então, existe essa preocupação por parte dos vereadores. Nós, na semana passada na Câmara havíamos já conversado a respeito disso e a população também cobra a gente. Nós estamos muito preocupados realmente quais as ações concretas, imediatas que estão sendo realizadas por parte da Secretaria de Saúde do município do Guarujá. Então, a nossa intenção também é cobrar. E, paralelo a essa questão da dengue, surge, mais uma vez, uma crise financeira aguda, pelo que dá para se desprender, no Hospital Santo Amaro. Inclusive, com a possibilidade, conforme a imprensa regional divulgou esse final de semana, a possibilidade até de fechamento de uma maternidade que já foi considerada modelo. É, outra situação preocupante, Valdir, o caso da maternidade do Santo Amaro. Nós sabemos que a administração do Santo Amaro, ela é privada, a prefeitura acaba ajudando, não é a prefeitura do município do Guarujá que administra o Santo Amaro. E eu fico preocupado com a situação do Santo Amaro, até porque, muitas vezes, recurso existe. A gente fica preocupado e até curioso de se aprofundar mais para constatar se não é caso de má gestão. Existe uma preocupação muito grande. Hoje, os problemas na saúde do município, muitas vezes, é por má gestão do recurso, porque o recurso tem. É uma fatia considerável do orçamento, tanto na saúde quanto na educação. Então, muitas vezes, o que peca é a forma que é empregado esse recurso. Então, nós acabamos aqui falando que não existe uma gestão adequada desse recurso para que venha atender o anseio da população do Guarujá. Então, é preocupante, o Santamaro precisa urgentemente de ajuda. Temos que ter ações concretas que possam ajudar o hospital, é o único hospital que nós temos e seria interessante todos os segmentos, tanto setor público quanto privado, tentar se unir para tentar dar uma solução para que o hospital não pare a sua maternidade e que não venha interromper o funcionamento da maternidade e vai trazer prejuízo irreparável para a população do Guarujá. Ao que tudo indica, pelas respostas apresentadas pela Prefeitura com relação ao Hospital Santamaro, os recursos vêm sendo repassados. Então, a gente fica preocupado com essa informação. Se o Santo Santamaro, se a diretoria do Santamaro, a administração do Santamaro está recebendo os recursos, como tem dito constantemente na imprensa e chega ao nosso conhecimento que a Prefeitura tem feito repasse da ajuda que é dada anualmente, então a gente fica preocupado com como que esse recurso está sendo administrado. Val, outro assunto também que deve movimentar a Câmara nessa semana que nós estamos entrando, para vencer as dificuldades financeiras do final de ano e também já prevendo uma crise econômica ainda mais aguda no ano que vem, que é o que tudo o analista econômico fala, a Prefeitura parece que está encaminhando a Câmara, não estou com o documento na mão, por isso que se você tiver a informação, pudesse dividir com o telespectador, que aumenta algumas taxas, alguns impostos. Eu não recebi ainda esse projeto, não chegou ao meu conhecimento, todos os projetos que chegam no Legislativo, na Secretaria, eles são automaticamente distribuídos aos gabinetes dos vereadores, em especial o meu, até porque eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, então nós temos que dar o parecer em relação a esse projeto ou a qualquer projeto. Até para ele continuar tramitando. Até para ele tramitar, se ele não for pautado, ele pode ser pautado inclusive sem o parecer, e na sessão ele é nomeado um relator especial. Não chegou ao nosso conhecimento ainda, é preocupante, nesse momento, aumentar imposto, aumentar taxa, nós sabemos que o município vive uma situação muito difícil, mas a população também não pode suportar mais esse peso de elevar impostos. Eu acho que a elevação de impostos também gera muito a inadimplência. Então, de repente, não é um caminho, preciso analisar, preciso entender qual é a justificativa da prefeita em relação ao aumento de imposto, de taxa, de contribuições, e também eu acho, Valdir, que a solução no momento hoje seria cortar na própria carne. O cobertor está curto, tem que reduzir agora, porque é uma determinação judicial através de uma ação direta em constitucionalidade, que a prefeita vai ter que realmente reduzir os cargos comissionados. Você pega aí determinados cargos que ganham uma fortuna, enquanto um servidor que ganha 3 mil reais e tem 20 anos de casa, um comissionado que é indicado por um vereador, é apadrinhado por um secretário, apadrinhado pela prefeita, ganha cerca de 8 mil reais, 10 mil reais. Isso é um absurdo. Isso desestimula até o servidor. Isso desmotiva o servidor a prestar um serviço com qualidade para a população do Guarujá. E tem mais, muitas vezes esse cargo que é indicado, esse cargo comissionado, ele passa, inclusive, a mandar, a mandar no servidor. O servidor passa a se reportar a essas pessoas que estão de passagem. Então, nós temos que valorizar o servidor do Guarujá, o servidor do Guarujá precisa estar motivado e uma forma é que ele esteja bem remunerado e não tenha dúvida que quem vai ganhar com isso é a população do Guarujá no atendimento. Então, eu acho que no momento, hoje, ao invés de criar taxas, contribuições ou elevar essas taxas, o correto hoje seria cortar na própria carne, já que o cobertor está curto, já a prefeita poderia elaborar uma reforma administrativa porque ela vai ter que fazer isso, ela tinha 120 dias, hoje já tem mais ou menos 100 dias, eu acho que não valeria a pena deixar virar o ano para apresentar uma reforma administrativa para que a gente possa votar e ela enxugar consideravelmente esses cargos, que seria uma economia muito grande para o município. como já foi dito aqui inicialmente, são mais de 4 milhões mensais a despesa na folha de pagamento com cargos comissionados e cerca de 50 milhões anuais a despesa na folha de pagamento com cargos de confiança. Então, seria uma forma, hoje, de você conseguir, inclusive, honrar compromisso com o fornecedor, com o prestador de serviço, pagar a segunda parcela do décimo terceiro, dos servidores, incorporar o abono de 200 reais, se você cortar na própria carne, vai ter dinheiro, inclusive, para agraciar o servidor com o que lhe é devido e lhe foi prometido o ano passado. Essa questão da redução de cargos comissionados, vou deixar você tomar uma água para tomar um fôlego, essa redução dos cargos comissionados parece que é uma questão já, assim, consensual, né? Vamos supor até que agora não haja uma reforma administrativa, mas o próximo prefeito, o próximo chefe do Executivo de Guarujá terá que fazer isso de uma maneira ou de outra. Não, 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 vou te... A prefeita agora tem que fazer... Tem o prazo estabelecido. Tem o prazo definido, né? A DIN foi julgada procedente parcialmente, o único cargo que não foi... não foi julgado inconstitucional, a criação do cargo, foi o médico regulador, esse permanece, os demais, assessor estratégico 1, 2, 3 e 4, assessor, assistente especial 1, 2, 3 e 4... Assessor técnico também. Diretor, procurador geral do município, vai ter que ter concurso, né? Então, são cargos que quem tem que fazer essa correção, tem que fazer um novo projeto de reforma política, é a própria prefeita, não dá para empurrar... Não dá para esperar o outro. Uma nova administração, um novo gestor, em 2017. O tribunal, através de modulação do efeito, ele consignou 120 dias para que a prefeita possa regulamentar essa situação, corrigir o que está errado. E nós já tínhamos feito uma indicação antes disso, pedindo para que a prefeita pudesse reduzir em 60% os cargos comissionados, né? E eu não sou contra cargos comissionados e não é ilegal manter cargos comissionados. O que é realmente ilegal e imoral também é manter de forma excessiva o número de cargos comissionados. Então, tem que ter cargos comissionados, sim, mas numa quantidade razoável, né? Para atender os interesses da administração, do município, e tem que ter concurso público. Esses cargos devem ser preenchidos através de concurso público, onde o seu filho, os seus sobrinhos, possam eventualmente ter a oportunidade de participar de um concurso público, né? Depois de vários anos de estudos, vários anos se preparando para concurso, e nós não temos concurso para fiscal, para guarda municipal, para agente de trânsito, precisa ter o mais rápido possível, né? Então, nós temos essa preocupação. Então, uma forma realmente de enxugar, de cortar na própria carne as despesas com o município, realmente é fazer uma reforma política, enviar para a Câmara, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível. E valorizando o servidor, logicamente, também economiza dinheiro. não tenha dúvida disso. Tá certo. Bom, infelizmente, a gente já esgota de novo o tempo aqui, mas é como eu sempre falo, nada impede que a gente volte a conversar e fazer uma análise profunda, como você, privilegiado espectador da cena política, pode ajudar a gente. Mas antes, deixo espaço para você falar uma última mensagem. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez a participação do espaço, através do programa, através desse espaço maravilhoso, que leva informações com credibilidade para a população do Guarujá. E quero deixar claro aqui que tudo que nós estamos tentando fazer é com a intenção sempre de melhorar, não é de prejudicar ninguém. É sempre com o objetivo de fiscalizar o dinheiro que é arrecadado através dos impostos para que a população possa ter o seu retorno através de uma saúde com qualidade, de uma educação com qualidade e de uma infraestrutura boa, onde que as nossas ruas nós possamos transitar com carro, com moto, de bicicleta, não possamos colocar nossas vidas em risco. Então, o nosso objetivo é fiscalizar, nós vamos continuar fazendo isso, doa quem doer. Infelizmente, na nossa cidade, algumas pessoas criticam, algumas pessoas, infelizmente, na nossa cidade, aplaudem quem faz coisas erradas, quem desvia dinheiro público e criticam quem quer fazer a coisa certa. Então, é importante deixar registrado também que o Guarujá é mais importante do que a classe política. Hoje eu estou, se eu não estiver amanhã, eu continuo morando na cidade. Com certeza. antes de terminar, dar mais uma vez um recado sobre o Refis, dívidas de IPTU e ISS podem ser parceladas ou haver até uma redução de até 100% de juros e multas. Tem um telefone que está passando aqui na tela que você pode pedir informação ou entra no site da Prefeitura e lá tem todos os links para você sair, fazer o parcelamento sem precisar sair de casa. Obrigado pela presença, Waldo. Eu que agradeço mais uma vez, Valdir. Obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Até logo a todos.